é exatamente o que você viu na capa desse vídeo como ganhar dinheiro na internet com o Google Maps 150 a 250 reais por dia já imaginou essa possibilidade de ganhar dinheiro com o Google Maps você se você clicou nesse vídeo é porque você viu na capa essa promessa e você deseja ganhar essa grana por dia mas sabe aqui dá para ganhar muito mais do que eu prometi para você nessa capa eu uma estratégia que eu vou te apresentar hoje um método pouco conhecido eu não vejo ninguém aplicando isso aqui no Brasil e fica tranquilo eu vou te mostrar todo o passo a passo clique a clique para que você possa fazer exatamente isso aqui no canal eu tenho vários vídeos ensinando como ganhar dinheiro na internet mas esse vídeo de hoje é prêmio é um conteúdo épico que eu tenho certeza que você vai tirar de vez eu tenho a plena conexão de que quando você viu passo a passo você vai entender que é totalmente possível qualquer pessoa tem resultado e ainda vai lembrar com certeza de compartilhar esse vídeo com amigos e parentes então vem comigo que hoje você vai ganhar dinheiro eu sou Vinícius Vieira do blog trabalhar online agora.com e eu estou te trazendo esse método gratuito passo a passo eu vou te mostrar agora na tela do meu computador literalmente eu vou pegar na tua mão para que você não fique perdido então já me ajuda aí já vem aqui ó no canal tem esse botão vermelho abaixo da minha foto clica nele ativa todas as notificações no Sininho ao lado e vamos por vídeo nesse vídeo de hoje eu vou te fazer um desafio assistir até o final porque eu vou te dar presente daqui será capaz de mudar literalmente o jogo na tua vida então se você gostar ainda você vai poder compartilhar esses presentes com os teus amigos e parentes então vem para tela do meu computador e vamos para o vídeo o que que você vai fazer digita aí no Google Google Maps dá um entra você vai vir aqui rola para baixo vai vir aqui ó Google Maps e que você vai fazer esse Google Maps aqui nada mais é do que o localizador de GPS o que que você vai fazer um exemplo dar só um exemplo aqui ó isso você vai fazer numa região próxima da tua residência próximo da tua casa e você que não fique muito dispendioso para você se deslocar até a empresa do jeito que eu vou te mostrar aqui você vai digitar aí uma mecânica é vou agitar a cidade por exemplo vai estar eu vou colocar aqui Cuiabá mecânica e olha isso porque que você vai ver aqui ó você vai ver o Google Maps vai te dar o endereço dessas empresas de mecânicas na região de Cuiabá entendeu você pode fazer isso o bairro também você pode colocar Cuiabá por exemplo centro mecânica ele vai te dar as mecânicas que tá ali do centro e que você vai fazer hoje em 99 porcento das pessoas que não tem conhecimento de localidade ela usa GPS e o aqui no Google você pode ver que a pontuação dessa da liderança alto centro ela tá 4.8 e fica tranquilo fica até o final desse vídeo que isso aqui vai fazer sentido para você é importante você se permitir entender o método para você ver que ninguém faz isso aqui no Brasil nos Estados Unidos isso aqui tá bombando tem galera fazendo disso sua principal fonte de renda então se você você tá sem grana em 2021 não arrume desculpa já ouviu aquela frase quem quer dar um jeito que não quer arruma desculpa então fica aqui até o final desse vídeo porque aqui é que tá o pulo do gato do negócio você vai vir aqui ó e vai ver qual dessas empresas não tem todos os dados aqui de localização por exemplo essa liderança alto centro você pode ver aqui que ela não tem site então o que que você vai fazer você vai oferecer para essa empresa você vai ter um telefone você tem um endereço ou você pode ligar mas eu indico você ir pessoalmente nessa empresa porque só vai oferecer para eles a atualização do Google Maps aí você deve você vai estar se perguntando a vista mas isso aí eles mesmo consegue fazer sim eles conseguem só que o pulo do gato tá aqui onde eu vou te informar você pode oferecer para ele vários serviços além da atualização do Google Maps entendeu você vai entrar em contato com a empresa você vai ir até a empresa de preferência presencialmente e aqui que tá o pulo do gato você vai fazer o que você vai oferecer a atualização do Google Maps para eles redes sociais sites WhatsApp e assim por diante e outro serviço que você vai oferecer para ele o diferencial para você fazer disso a tua principal fonte de renda é você vai criar redes sociais você vai oferecer também o serviço de gestão de redes sociais e você vai oferecer a criação de sites e também fotos estratégicas da empresa como você pode ver essa empresa aqui ó ela tem vá ela tem apenas uma foto do proprietário uma foto só informando que o que a empresa faz somente essa foto que que você vai fazer você vai oferecer para essa empresa aqui o do que a pontuação no Google Maps vai fazer para a empresa assim você vai dizer para o gestor o seguinte o dono da propriedade da empresa eu consigo te colocar aqui na primeira posição do Google Maps quando alguém pesquisar por mecânica no bairro X na cidade tal você vai aprender aparecer aqui como é ranqueado em primeira em primeiro lugar aqui na página do Google Maps e isso é totalmente possível você fazer isso aqui ó você vai vir nesse site ó Fiverr digita aí fiverr.com você vai digitar ali ó Google Maps e olha o que que aparece olha o que que aparece no Google Maps tem que você tem que você vai ver aqui tá em inglês né você clica com o botão direito vai traduzir para português você vai clicar aqui ó olha aqui ó farei 350 citações do Google Maps para o SEO da empresa então que que na verdade você vai fazer vai fazer o SEO para ele a posicionar ele aqui na primeira página do Google Maps você vai pagar R$ 28,19 para colocar ele lá na primeira página do Google Maps mas é claro que não vai falar para o cara de barato não vai falar para o teu cliente o que tu vai fazer para fazer para colocar ele na primeira página vai falar que tem um serviço e você cobra por esse serviço r$ 300 você vem aqui compra o serviço paga R$ 28,19 e você ganhou ali praticamente 300 reais menos 28 e 19 você ganhou 271 do teu cliente para poder colocar ele na primeira página aqui do Google Maps não é só isso você vai falar para ele também o seguinte nós podemos fazer é você sabe que hoje a grande maioria das empresas você falando para a grande maioria das empresas estão nas redes sociais quem não tá na internet que não tem a sua empresa física na internet a perdendo dinheiro para deixando dinheiro em cima da mesa então para você fechar o cerco falando do teu cliente para você fechar o cerco além de estar no primeiro lugar aqui nas redes na no Google Maps você vai estar na rede no Facebook no Instagram no WhatsApp automático e também canal do YouTube e eu posso fazer tudo isso para o senhor que cobrando mais sem reais aí você fala para ele ainda eu vou eu faço todas as redes sociais cobram sem reais e eu ainda posso fazer a gestão dessas redes sociais o senhor não precisa se preocupar com isso e eu vou te cobrar r$ 150 por mês para mim cuidar dessas redes sociais para o senhor aí o que que você vai fazer você vai vir aqui no canva digitei canva.com e aqui você vai fazer o design das redes sociais desse cliente e aqui já tem tudo pronto para você cara olha aqui ó postagem para o Instagram olha aqui ó clicou aqui já tá pronto você simplesmente muda você pode você você pode literalmente escrever o que você quer aqui ó vou só ilustrar aqui para você ver você muda você faz o que você quer aqui já tem tudo pronto e que você vai fazer também você vai ver aqui tem também logotipo e você pode colocar no site do cliente você pode você tem histórias para colocar no Instagram do cliente você tem ali post para o Instagram cartazes postagens de humor e tudo Facebook tudo que você precisa para entregar para esse cliente de serviço tem aqui no canva entendeu literalmente você tem a faca e o queijo na mão a ferramenta que você simplesmente vai mudar o que tá aqui entendeu você não vai fazer você não vai inventar rodas e vai só entregar o serviço para o cliente para o teu cliente e olha aqui ó tem vários serviços por exemplo história do Instagram tem post para o Instagram tudo que você imaginar olha aqui que você pode mudar e você pode colocar o que você quer aqui olha aqui ó você coloca onde você quer e simplesmente aqui tem vários ó produtos 100% gratuito então você pode cobrar do teu cliente ó eu cuido de todas as redes sociais do seu Facebook Instagram WhatsApp e um aqui no canal no YouTube te cobra R$ 150 por mês na verdade essa gestão de R$ 150 por mês tá barato você pode cobrar tranquilamente dele aí 400 500 reais de uma gestão porque o seguinte a rede social tem que mostrar para o cliente seguinte a vitrine do senhor José tá nas suas redes sociais baseado na sua rede social o cliente vai saber o que ele vai encontrar aqui na tua empresa então se você não tiver na internet você tá deixando dinheiro em cima da mesa e você vai cobrar dele também a criação de um site o site suponhamos que aquilo nessa empresa não tem sites você vai cobrar dele a criação de um site e aí você vem nessa ferramenta o x.com você faz um cadastro aqui é gratuito e cria um site já tá tudo pronto você simplesmente vai mudar assim como no canva você vai simplesmente mudar o que tá ali no site que já tá pronto colocar os dados do teu cliente entende e subir as fotos que o teu cliente quiser entendeu é outra estratégia que você pode cobrar dele e são as fotos da empresa fotos estratégicas você pode cobrar tirar fotos estratégicas de um mecânico mexendo no motor o mecânico mexendo no alinhamento o mecânico mexendo eu tô citando mecânica como exemplo mas você pode pegar qualquer outro negócio qualquer outra empresa e tranquilamente oferecer esse serviço você consegue imaginar tudo que eu te mostrei aqui por exemplo atualizar o Google Maps em 300 reais o cliente para você colocar o cliente aqui na primeira posição quando alguém pesquisar sobre mecânica na região de Cuiabá bairro tal o teu cliente vai aparecer em primeira posição aqui você vai cobrar do cara 300 reais você vai pagar 28 reais aqui no Fiverr para colocar ele lá na primeira posição entende você vai criar redes sociais ganhar sem reais já deu 400 você vai fazer a gestão das redes sociais dele mais 150 você vai criar um site para ele vai cobrar mais 200 reais você vai tirar fotos estratégicas mais 50 reais isso aí já totalizou 800 reais agora você faz o cálculo faz o cálculo aí se você pega 10 clientes por mês para fazer isso 800 reais 10 clientes para 800 reais da 8 mil mensal se você tá de sem dinheiro em 2021 não tem mais desculpa quem quer dar um jeito e não quer uma desculpa isso aqui todas as ferramentas que eu te mostrei é totalmente possível qualquer pessoa literalmente mesmo sem experiência aprender a mexer nessas ferramentas não tem mais mais desculpa quem quer dar um jeito que não quer uma desculpa então como é que você vai se apresentar para o teu cliente vai falar para ele o seu José eu vim aqui na sua empresa eu fiz uma breve pesquisa eu sou gestor de marketing digital e eu fiz uma breve pesquisa na internet eu percebi a tua empresa ainda não tá no Google Maps ou eu percebi que a tua empresa os dados estão desatualizados lá no Google Maps e a minha função eu sou especialista nessa área e eu posso ainda te dar o outro serviço é colocar a tua empresa na primeira posição no topo das pesquisas quando alguém procurar sobre mecânica na região tal de Cuiabá o que que você acha da possibilidade de estar na primeira página da de pesquisa do Google e automaticamente vender muito mais com isso porque você estando na primeira posição seu José automaticamente a probabilidade do cliente está precisando de um serviço de um socorro ele vai clicar na primeira posição só que é que você acha disso então você vai oferecer vender o teu peixe é claro que você vai reformular esse texto da melhor forma possível com as tuas palavras para que você possa de fato vender o teu peixe eu te garanto tranquilamente de 10 clientes que você visitar no mínimo dois ou três você fecha negócio e o que que você vai fazer você vem aqui ó e faz uma lista e pode também não sai fora de mecânica também você pode pegar outro sorveteria sorveteria pode colocar sorveteria você pode também oferecer serviço para sorveterias você pode colocar também aqui padaria não precisa ser simplesmente mecânica e você pode oferecer esse serviço para centenas de clientes e simplesmente ganhar muita grana com isso entendeu então se você realmente gostou da ideia já deixe seu like se inscreva no canal ativa as notificações vem aqui no meu no meu canal novamente assistir esse vídeo aqui ó como ganhar dinheiro online 500 reais por dia esse outro ganhar dinheiro na internet três para ganhar dinheiro e esse outro aqui ó como ganhar dinheiro lá em 100 reais por dia basta copiar e colar esses três vídeos aqui são estratégias e complementa essas que eu te mostrei hoje que você pode pode executar tranquilamente para aumentar o teu faturamento e eu espero que você compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que talvez precisa de ideias para ganhar dinheiro em 2021 e eu te vejo em outra oportunidade